Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje começo o vídeo diretamente do meu jardim. E o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou escolher uma árvore nova para o meu jardim. Eu tinha aqui uma árvore que eu com muita pena tive que cortar porque ela no fim, assim no meio do verão, começava a cair assim, sei lá, como é que eu posso explicar, uma seiba, um melaço e no chão ficava tudo sujo, tudo a colar, tinha que estar a limpar todos os dias e então tive que cortar a árvore. Mas em contrapartida vamos ter uma árvore nova no jardim e vocês, claro que vêm comigo. Vamos lá? Antes de ir, deixa eu só mostrar se vocês reconhecem, aqui é a minha casa e foi aqui que eu cortei a árvore. Ficava aqui perto da porta, aqui do meio. Portanto, vamos comprar uma árvore nova para colocar aqui mais atrás um pouco. Sim, e tu também estás no jardim. Acabei de chegar então ao horto, aqui tem a parte das árvores, do fruto, tem todo o tipo de árvores, macieiras, tem amechoeiras, tem fosregueiro, aqui pode encontrar tudo. Tem aqui laranjas, laranjeiras com laranjas. Catos, muitos catos. Estes catos, tantos picos. Aqui são mais catos. Estão bem conhecidos por suculentas e estão em promoção. Olhem, em vez de dois e meio está um e meio, um euro e meio cada. Aqui tem muito tipo de plantas e tem lá dentro orquídeas. Vamos ver. Olhem esta orquídea verde. Que linda! Maravilhosa. Tem aqui várias cores. Bromélias. Aqui podem encontrar um pouco de tudo. Também tem destas aqui suspensas, que agora esqueci o nome delas, mas depois eu digo. Quando estiverem a editar. Olhem que coisa giras. Para pendurar na varanda. É só pendurar? Parece um coco. Olhem só o que tem aqui. Ananás. Olhem com esta cor. Eu nunca tinha visto. Olhem o sapatinho. O sapatinho. Coisa mais delicada. Olhem este gato, que é um coração que nunca tinha visto. Tem a espada de São Jorge. Espada de São Jorge. E tem estas orquídeas que caem, são decaídas, também são muito lindas. Eu estou aqui no meio das árvores e eu estava à procura de uma magnólia branca. Tem aqui magnólias. Tem aqui uma que eu nunca vi. Esta cor. Tem a magnólia cor-de-rosa, tem amarela, mas eu já tenho amarela. Eu queria uma branca. Também tem aqui pinheirinhos naturais. Olhem que queridinhos. O Natal já passou, mas se eu guardar num vado, ele fica aqui durante anos. Já escolhi a árvore, já vou levar a árvore para casa. Escolhi a magnólia branca, então eu já tenho amarela, já tenho cor-de-rosa. Então agora vai a branquinha. Não foi assim muito baratinha, custou 35 euros. Mas pronto. Olhem, é do meu tamanho. Vamos lá então. Ontem quando cheguei, fiquei sem bateria. Então eu plantei a árvore, mas mostro hoje, não há problema nenhum. A outra que eu tirei então, estava ali. Eu coloquei terra por cima da relva para semear mais. E eu coloquei assim, um pouco mais longe da casa. A outra estava muito perto. Coloquei na direção daquela, a árvore, que é uma magnólia amarela. E agora tenho aqui a magnólia branca. Vamos esperar que ela dê flor e sombra aqui para a minha casa. Ela é fácil de plantar, de transplantar. É só tirar do vaso e colocar na terra. E já tenho aqui uns botõezinhos. Já tenho aqui uns botõezinhos. E este ano já vou ver a flor dela. E daqui do meu jardim termino mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até ao próximo vídeo. Tchau.